Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando sua boca pra te deixar louca Seu tempo eu sorriso querendo ser ruim Querendo sua atenção pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando sua boca pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso querendo ser ruim Querendo sua atenção pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? A batida mais gostosa do Brasil De gerenção Boa!